Para as apresentações do segundo painel, Relações Comerciais Internacionais e o Desenvolvimento Regional, convidamos para presidir a mesa o presidente do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento, Dr. Ricardo Oliveira. Como palestrante, convidamos o advogado Dr. Eduardo Garcia Modesto. Como debatedores, convidamos o secretário municipal de Planejamento e Gestão do município de Araxá, Minas Gerais, Dr. Alex Ribeiro. E o advogado pós-graduado em Direito Empresarial pela Gama Filho, Rio de Janeiro, mestrando em Direito Empresarial pela FUMEC, professor da Fundação Universidade de Itaúna, auditor do Tribunal de Justiça Desportivo do Estado de Minas Gerais e membro do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento, Dr. Diego Cruvinel. Para proferir sobre o tema a internacionalização dos municípios, o irmanamento de cidades, convidamos o Dr. Eduardo Garcia Modesto. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar os organizadores deste evento e os demais palestrantes que abrilhantaram até presente data este segundo congresso com SAT. O tema da palestra de hoje, do painel de hoje, é a internacionalização dos municípios e o irmanamento de cidades. Antes de adentrarmos no escopo do projeto em si, ou seja, no objetivo central da internacionalização dos municípios e o irmanamento de cidades, mistério se faz, para uma finada equilatação do tema, destacar a importância do município brasileiro na Constituição Federal de 1988. O primeiro artigo de destaque que a Constituição de 1988 traz é o artigo 18, que dá ao município a sua dignidade constitucional ao destacar que o mesmo é um ente autônomo. Não obstante essa autonomia aparentar de início ser limitada, mas no decorrer, na cadência do texto constitucional, vislumbra-se com especial atenção e destaque ao artigo 30, inciso 1, o que efetiva no momento em que o constituinte afirma que o município é um ente autônomo para legislar sobre assuntos de interesse local. Fato constitucional esse, que se concretiza a predominância de um interesse em relação a um agrupamento específico de pessoas em uma determinada localidade. Ao meu pensar, creio eu, e mais lúdico e até mesmo didático, modificar a expressão interesse local por interesse peculiar, pois é um interesse que atinge de forma peculiar uma determinada coletividade em suas peculiaridades e particularidades, sejam elas geográficas, sociais, econômicas e até mesmo linguísticas. Ou seja, atinge uma localidade, uma determinada localidade. Primeira e diretamente, isso ocorre um peculiar grupo social. É nesse micro interesse peculiar e a sua efetiva e eficaz concretização é que se dará a implementação dos demais interesses dos demais entes da federação. Interesse micro, particular, peculiar, para interesse macro, regional e nacional. Para o fortalecimento da autonomia municipal, a Constituição Federal de 88 ainda otorga ao município a competência por cooperação, que está consignada no artigo 23, também chamada de competência comum. Esse é um fator no que diz respeito a essa autonomia e a dignidade dos municípios e, por consequência, o seu fortalecimento. Mister elevar e ressaltar, no que se refere à ordem econômica, a possibilidade constitucional de ascensão e incremento da autonomia municipal, frente às ações positivas de fomento ao interesse peculiar. O capítulo destinado à ordem econômica não tem por destinatário apenas os Estados e a União. Ele também tem por destinatário os municípios, as competências e as atribuições dos municípios. Haja vista os enunciados normativos e principiológicos constantes da ordem econômica constitucional. Frente a isso, o município não pode ficar inerte aos mandamentos do texto maior e aos princípios que regem a ordem econômica, porque isso é defeso. Então, a Constituição Federal traz mais uma possibilidade e obrigação ao município de abarcar e avocar para si obrigações relativas à ordem econômica, bem como o fomento do desenvolvimento local, em seus vários setores de interesse peculiar, propiciando o desenvolvimento contínuo do Estado e da União. Por meio dos princípios econômicos, o município irá atingir e cumprir diretamente o escopo da administração pública, da gerência municipal e realizar os fins almejados pela Constituição, resguardando e fomentando o seu interesse em seu duplo e sistemático aspecto, o interesse público primário e o interesse público secundário. Assim, nesse conjunto de agrupamentos e casamentos de interesse, é que se abrirá a chancela para a internacionalização dos municípios, o irmanamento de cidades e a casa dos municípios brasileiros na Europa, nos moldes genéricos apresentados a seguir. Quando se pensa em poder conferido à municipalidade, ao município e ao gestor, o primeiro conceito que se tem em mente e em cabeça, creio que em todos aqui presentes, seria o poder de polícia, que é substanciado na ação negativa de contenção e delimitação das atividades privadas. Então, o primeiro conceito que vem seria o poder de polícia. O município só tem o quê? O dever de coibir determinadas atitudes da iniciativa privada. Mas há um outro poder inerente e exclusivo ao município, ao que se refere aos aspectos e escopos constitucionais, referentes à atividade gerencial da municipalidade. Atrelada à responsabilidade e atribuição dos agentes políticos, que é o chamado poder de propulsão municipal. O poder de propulsão do município é dado ao mesmo para impulsionar o desenvolvimento local, através de medidas de governo, medidas governamentais, medidas de gerência e de políticas públicas, o que já nos remete ao artigo citado 30, inciso 1 da Constituição Federal. O que seria exatamente o poder de propulsão? É o poder que dá a ação de incentivar o desenvolvimento local a fomentar e a incrementar, se não inovar, setores relevantes da economia local. É o poder de impulsionar e de dar evidência ao município para que esse acione e incentive a iniciativa privada e extralocal. É ofertar meios com objetivo e sentimento de cooperação para alavancar a economia em seus vários setores de destaque e, por consequência, propiciar o bem-estar e a dignidade da população local. Propiciar o maior bem a um maior número de pessoas. Não estamos mais na era do laissez-faire, laissez-passer, em que o Estado fica de braços cruzados à espera tão somente da atitude da iniciativa privada. Hoje, o Estado e a iniciativa privada devem selar um tratado de cooperação mútua para um efetivo crescimento almejado. Assim, os gestores têm por obrigação, dever e responsabilidade incentivar, têm por obrigação e dever interferir positivamente e de forma ativa nos campos setoriais da economia e nas frentes de trabalho. O Estado sozinho e solto não consegue, muito menos a iniciativa privada. Por isso, a necessidade de formar essa cooperação de esforços, caso contrário, os mandamentos constitucionais restarão descumpridos e o poder de propulsão do município dever poder constitucional frustrado. Então, como faria o gestor da coisa pública para promover, incentivar, para fazer esse dever de propulsão do município e dos setores econômicos, culturais e sociais dentro de suas esferas de atribuição administrativa e gerencial do município. Existem vários campos em que o município pode atuar para melhorar o desenvolvimento local, para fomentar o desenvolvimento social, cultural, científico, técnico, acadêmico, agrícola e para o devido gerenciamento das riquezas e a circulação dessas. Então, cabe ao gerente municipal ordenar e incentivar, por meio de políticas públicas, o progresso da municipalidade sem, em seus vários setores, sejam os já existentes, os almejados e os que estão ainda por serem criados, fazerem-se explorar as riquezas existentes e as riquezas vindouras. É nesse dever de propulsão que se agrega, assenta e se fundamenta a internacionalização dos municípios, o irmanamento de cidades e a casa dos municípios brasileiros na Europa, que é senão uma política pública de fomento, uma medida eficaz de propulsão local, regional e nacional e internacional do município em seus interesses peculiares. Internacionalização dos municípios, o irmanamento de cidades e a casa dos municípios brasileiros na Europa, visam propor aos municípios uma estratégia adequada de implementação e institucionalização gerencial dos municípios, ou seja, a promoção da cidade, do município de uma forma mais ampla, sendo como um imã para atrair riquezas e desenvolvimento, visando a captação de investimentos estrangeiros e, por consequência, nacionais, a plataforma de desenvolvimento ordenada das cidades. A internacionalização dos municípios, o irmanamento de cidades e a casa dos municípios brasileiros na Europa, tem por finalidade auxiliar o município e o gestor nesse intercâmbio econômico-social, o qual se dará por meio e através da efetivação de protocolos e termos de parceria, para que sejam com segurança efetivados laços de cooperação entre as cidades e irmanadas, constubstanciando em síntese os artigos 3º e 4º da Constituição, bem como o artigo 30, inciso 1, e os demais atinentes à ordem econômica constitucional. O fomento e a troca comercial são essenciais para o crescimento de uma cidade e de uma nação. Exemplos de uma política pública semelhante à internacionalização dos municípios, nós já temos no Brasil, que é Manaus, a zona franca de Manaus. Um município que se abriu para medidas governamentais e constitucionais ao desenvolvimento e à troca e ao intercâmbio de culturas e que fez crescer o estado do Amazonas e, por consequência, a nação como um todo. Assim, cabe aos demais gestores dos demais municípios brasileiros, em sua gestão e na sua área de gestão, colocar o município em evidência, representar os mais lídimos interesses peculiares daquele agrupamento social vinculados à política pública de internacionalização e irmanamento de cidades. Com essa política pública de internacionalização dos municípios e irmanamento de cidades e a aderência à Casa dos Municípios Brasileiros na Europa, o gestor terá meios e instrumentos para qualificar os setores de interesse local, por meio da criação de câmaras de comércio, centros de incentivo setorial, incentivando e agregando força ao trabalho, abrindo e chancelando o crescimento e a segurança da iniciativa privada. A internacionalização dos municípios e o irmanamento de cidades, a Casa dos Municípios Brasileiros visam dar apoio ao gestor, à municipalidade, servindo de ponte para a criação e geração de desenvolvimento de valores sociais, econômicos, comerciais e, por consequência imediata, a qualidade de vida da população local. Seu bem-estar, que é um dos primeiros e centrais objetivos do município, os quais estão sob a tutela e responsabilidade do gestor. A internacionalização dos municípios e o irmanamento de cidades, a Casa dos Municípios Brasileiros, tem por objetivo a cooperação para uma programação segura da circulação econômica local e da visibilidade do mesmo para a atração de novos campos de riqueza. A maior dificuldade que o gestor enfrenta hoje é como colocar o município em evidência, em fazer-se ver. Os gestores esbarram em arestas constitucionais ilegais e desistem de efetivar o poder de propulsão municipal. Então, é através desses instrumentos ofertados pela internacionalização dos municípios, irmanamento de cidades e a Casa dos Municípios Brasileiros na Europa, por uma política pública segura e com espírito e alma de cooperação, protocolos e termos de parceria, é que se dará a expoência da municipalidade emanada, da municipalidade internacionalizada. Assim, a internacionalização dos municípios, através da Casa dos Municípios Brasileiros e do IDB, é que se dará a expoência, visibilidade do município, é que se dará a exploração da qualidade e produtividade dos setores municipais aderidos. quando pensamos em capacitação, em captação de indústrias, riquezas para uma determinada localidade, o primeiro fato que emerge, creio que em todos os presentes, sejam os benefícios fiscais. Vamos dar isenção fiscal, benefício fiscal, que as empresas e as indústrias vêm para a nossa localidade e assim lucraremos indiretamente. Pode ser também, é uma possibilidade dada pela Constituição e pela autonomia dos entes federais. Mas há outros instrumentos que não necessariamente seriam os benefícios das insenções fiscais e tributárias. E é esse o ponto em que a internacionalização dos municípios, o irmanamento de cidades, a Casa dos Municípios Brasileiros na Europa e o IDB vêm a propor. O que mais agrega a internacionalização dos municípios, o irmanamento de cidades e a Casa dos Municípios Brasileiros e o IDB é não apenas visarem os incentivos e benefícios fiscais, mas sim visarem e criarem um sentido estratégico e dinâmico de cooperação entre cidades e manadas através de protocolos e termos de parceria. Assim, é de segurança e necessidade do gestor, frente à ausência de impacto orçamentário e de desfalque momentâneo do erário, interesse público secundário, no qual falamos, a efetivação e concretização da internacionalização dos municípios, o irmanamento de cidades e adesão à Casa dos Municípios Brasileiros na Europa e o planejamento estratégico do IDB, pois esses irão buscar para a municipalidade outras formas de chamar desenvolvimento às cidades, focando não apenas nos termos pretérios de isenção e benefícios fiscais e tributários. Assim, é com base nas normas constitucionais, com base na política pública de internacionalização dos municípios, com adesão desses à Casa dos Municípios Brasileiros e com o aparato estratégico e prático dado pelo IDB e ainda com base e fundamentação nos objetivos econômicos atrelados ao desenvolvimento, é que se justifica praticamente o que se apresenta. Assim, a internacionalização dos municípios, o irmanamento de cidades, a Casa dos Municípios Brasileiros na Europa e o IDB são uma medida de governo, uma política pública para a expoência das cidades aderidas à evolução proposta. Frente ao adiantar das horas, eu não coloco um ponto final, mas sim uma reticência ao debate, com o objetivo de amoderecimento desse projeto, que visa tão somente apenas o desenvolvimento das cidades e o desenvolvimento da nação. Agradeço a atenção e passo a palavra ao doutor Ricardo, presidente da mesa, bem como presidente ao IDB. Muito obrigado a todos, um bom dia e uma boa tarde. Gostaria de agradecer ao doutor Eduardo Garcia Modesto pela suscita palestra, mas que ia brilhantou, sem dúvida, e trouxe... E antes ainda, então, de passar a palavra para o doutor Alex Ribeiro e para o doutor Diego Cruvinel, nós faremos a apresentação de um vídeo, o doutor Eduardo está acabando de me passar aqui, cujo a doutora Fernanda Garcia, que será a diretora, já é, na verdade, já protocolizado o instrumento de representação na Europa da Casa dos Municípios Brasileiros, para a sua disposição, então, para que insira ainda mais o conteúdo, no contexto das propostas que o IBD desenvolveu. Vamos assistir o vídeo, então. Muito bom dia a todos aí no Brasil. Através do doutor presidente Marcos Vinícius Boupato, cumprime todas as notoriedades presentes nesse CONSAT, e agradeço com grande satisfação poder fazer parte dessa mesa, hoje falando sobre relações internacionais e comércio internacional. Bem, eu sou Fernanda Garcia, sou advogada natural da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, e moro na cidade do Porto há três anos. Sou inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil e na Ordem dos Advogados de Portugal. Sou autora dos projetos de internacionalização do município e também da Casa do Município Brasileiro, que foi lançada ontem pelo excelentíssimo senhor prefeito de Barbacena e prefeito da MN, Toninho Andrade. Bem, infelizmente, por questões pessoais e profissionais, eu não pude estar presente nesse Congresso. Pelo que o doutor Eduardo Garcia irá explanar com muita clareza e objetividade, o que é a internacionalização de municípios e o remoramento de cidades, através da plataforma Casa do Município Brasileiro na Europa. Essa casa foi escolhida para ser montada na cidade do Porto porque foi aqui que, como vocês podem observar, atrás de nós, onde estão as casas dos vinhos do Porto e esse rio Douro que passa por aqui, que o grande processo da globalização mundial decorreu. Será um prazer e coloco-me à disposição de todos para qualquer dúvida inerente à internacionalização de municípios. Bem, muito obrigada, espero que vocês aproveitem muito esse Congresso, porque realmente nós acreditamos que a internacionalização dos municípios, através da Casa do Município Brasileiro na Europa, será de grande valia para os municípios brasileiros. Porque assim, através disso, poderemos mostrar qual é a marca desse município e o que de melhor temos a oferecer. Seja através de captação de investimento estrangeiro direto, seja através da sofisticação da economia local, capacitando e dando oportunidades aos empresários para que esses possam mostrar os seus produtos e dar o passo para a internacionalização com foco no desenvolvimento regional e também na importação e exportação de seus produtos. Muito obrigada a todos. Até mais. A doutora Fernanda certamente exercerá um papel fundamental na interlocução do município brasileiro com o incremento de arrecadação, que é a proposta da atual gestão do SINFAS e a preocupação, certamente, de todos vocês. Vou passar a palavra então para o doutor Alex Ribeiro, secretário municipal de planejamento e gestão do município de Araxá, que vai nos trazer a sua experiência na atual gestão. Obrigado, Ricardo. Obrigado, doutor Modesto, Cabineu, pessoal da plateia. Bom, o doutor Modesto já falou bastante sobre o processo teórico da internacionalização do município e eu vou destacar quatro pontos que para nós são um desafio lá em Araxá quando nós começamos o projeto. Primeiro é a mentalidade. Você vender a mentalidade de internacionalização para uma população brasileira que ainda lida com problemas muito fundamentais, saúde, educação, entre outras coisas, é um dos grandes desafios. Ou seja, defender que o município precisa se internacionalizar, onde a gente tem problemas básicos, vira um problema. A população sempre enxerga esse processo como uma agência de turismo do servidor público que quer passear na Europa e quer passear em outros continentes. Isso é um grande desafio, gerou muita mídia negativa. Então, esse é um ponto que deve ser tratado com bastante cuidado, que acabou criando algum desgaste no início. Hoje o processo já está bem adiantado, mas é quase um parto quando você vai falar de viagem, principalmente de viagem internacional para servidor público. Então, um dos pontos que eu queria destacar é para a gente ter cuidado para quem interessa em começar um projeto, é trabalhar, antes de tudo, a mentalidade. O outro ponto principal é a questão da parceria. Não se faz internacionalização sem parceria. É fundamental um contato com institutos como o IBD, com as câmeras de comércio, parceiros no exterior que tenham acesso ao negócio foco do interesse local. Não adianta querer internacionalizar tudo também. A gente tem que olhar para a nossa principal vocação. No nosso caso, no Triângulo Mineiro, foi a mineração e o agronegócio. Então, nós focamos em dois pontos. A criação de um parque tecnológico que tinha impacto regional e algumas coisas voltadas de valor agregado para o agronegócio, como o ramon imbérico, o presunto espanhol, que é secular. E que nós começamos um projeto de cenocultura lá em Araxá, voltado para trazer esse conhecimento da Península Ibérica do Ramon para dentro do Triângulo Mineiro. E um outro ponto muito importante é a cooperação internacional. Ou seja, se tem esses quatro pontos, por quê? Porque, na verdade, você não consegue avançar em nenhum projeto sem que você tenha todos esses diplomas legais que o doutor Modesto falou, mas, por outro lado, sem a parceria da comunidade. A parceria da comunidade, ela começa pela comunidade adotar o projeto e depois pelos empresários adotarem o projeto e, principalmente, a parceria dos municípios do entorno. Porque ir sozinho também é outro desafio que eu não aconselho para ninguém, não. Nós tivemos muito desgaste no início. Isso foi bastante relevante no final da campanha, mas, no início, foram só problemas. As câmaras de comércio, o papel delas é fundamental na atração de investimentos específicos para empresas específicas dos negócios locais. Não dá para inventar coisa nova onde não tem nada. Ou seja, se o município não tem uma indústria potente de transformação, não adianta tentar arrastar negócios de indústria potente de transformação, porque isso não vai acontecer. O prazo não dá, o investidor não se interessa. Então, o principal é trazer negócios que haja sinergia dentro daquilo que o interesse local já funciona. No caso de Franca e de Nova Serrana, por exemplo, a questão da indústria calçadista, o caso de Unaí, do processo de Unaí, não, de UBA, que é o design, que já é um processo bem antigo que aconteceu com a Universidade Federal de Minas Gerais, na Escola de Arquitetura, onde trouxeram conhecimento das universidades alemãs na área do design. Então, na verdade, é muito simples. Nós estamos falando de vender bem aquilo que a gente tem, trocando conhecimento com quem já faz melhor do que a gente. Por isso que nos interessa a internacionalização. Quando a gente fala, ah, mas muita coisa a gente faz melhor. Pode até ser, mas o fato é que não estamos vendendo. Se você pegar a balança comercial de município aí com a questão do comércio exterior, ela chega a ser ridícula. Então, lá em Araxá foi um ponto que a gente cuidou, que foi tratar da mentalidade, ou seja, trazer cultura de internacionalização, tratar de envolver os empresários na região, criando uma interface entre as câmaras de comércio, as empresas e os compradores potenciais. No caso, a Europa e a China, principalmente, que foram os nossos principais público-alvo. E, para isso, não tem outro jeito. Tem que se fazer roadshow, ou seja, tem que vender bem o município, criar material, gerar informação coerente e de maneira sem ambiguidade, ou seja, folders na língua do cidadão que você vai lá apresentar, ir logo, mostrar o interesse e não criar muita poesia, porque o cidadão internacional é bastante objetivo. No caso, dois minutos para acabar essa objetividade. Lembrando o caso que a Dorothea Werneck falou para a gente em um outro encontro prefeito. Ela falou, olha, Minas do século XVIII está muito bem representada no YouTube, no Facebook, em todas essas redes sociais. Mas a nossa indústria potente, nosso Estado avançado, a gente continua pecando pela falta de informação. Obrigado. Gostaria de agradecer as palavras do Dr. Alex e pedir desculpa na sequência para o Dr. Diego e pedir que ele exerça seu poder de síntese no mais alto grau. Tenho certeza que a contribuição é deveras importante, mas, infelizmente, o tempo a gente deve atender, sobendo de prejudicar as palestras seguintes. Então, passa a palavra ao Dr. Diego. Bom dia a todos, autoridades, colegas, professores e advogados, colegas da mesa. Como bem disse o presidente, serei o mais sintético possível. Ao adiantar da hora, eu digo que a gente que dá aula muda o público. Lógico que aqui não é uma aula, é um bate-papo, uma troca de conhecimento. Mas, é... Troca o público, mas as expressões são as mesmas. Quando vai dando por volta de 10 e 20, é um tal de guardar estojo e borracha para pegar o ônibus, para sair correndo, que o professor, se não fizer chamada, é linchado. E aqui eu já estou vendo cara de fome, gente já pensando ali no leitão apururuga que deve ter ali, alguma coisa assim. Portanto, serei breve. Mas, é... Eu gostaria de falar sobre internacionalização dos municípios, fazendo uma digressão dos acontecimentos históricos que vieram caminhando aqui. Nós que somos jovens aqui da década de 60, nascidos da década de 60, 70, alguns 50, poucos em 80. Mas, é... O mundo sofreu uma mudança drástica nesse período. E isso interfere diretamente no contexto econômico, não só dos municípios, mas de todos os entes. A gente tinha blocos, dois blocos, né, o bloco soviético, comunista, e o bloco capitalista dos Estados Unidos, e isso se quebrou, e a gente veio com um novo modelo do mundo globalizado, um mundo mais dinâmico, onde as relações internacionais se encurtaram. a tecnologia e esse novo modelo, ele simplesmente trouxe para mais perto as fronteiras. Hoje, a China não está lá, a China. A China está aqui. A China está logo ali. Hoje, a gente está muito próximo dos nossos países. Hoje, o que se faz aqui reflete diretamente na economia da Argentina, na economia do Uruguai, e aí, eu te falo que a questão da, até mesmo da, me fugiu a palavra aqui, mas é a flexibilização que se teve da autonomia dos Estados, através dos tratados internacionais, em virtude disso, que hoje o que se faz internamente não reflete só no povo local, se reflete toda uma comunidade mundial. Então, aí, vem a questão da internacionalização. Hoje, o município, ele não está aqui em Minas Gerais, ele está fisicamente, mas hoje o município, ele pode estar na China, a China pode estar no município, e isso de forma muito próxima. E o que eu falo que é o papel do IBD, e é o papel dos administradores públicos, dos chefes, do executivo, é trazer essa visão privada para dentro da iniciativa pública. É profissionalizar o que, às vezes, ainda é muito amador. A gente está aqui, próximo a Belo Horizonte, mas ontem eu estava em Nova Ponte, e na viagem de Nova Ponte ao Berlândia para pegar o meu voo para chegar aqui, eu passei por Indianópolis, Pedrinópolis, Santa Juliana, são municípios que devem ter no máximo 15 mil habitantes, em torno de 15 mil habitantes, com exceção de Nova Ponte que tem um pouquinho mais. E aí eu não falo pelo tamanho do município, mas sim da visão ainda muito arcaica de administração. E, às vezes, soluções simples não são aplicadas naquele município e que gera perda de arrecadação, perda de investimento. E não basta o município ficar atrás da sua cadeira esperando que o governo federal derreta a escravadeira, como disse o prefeito Pial. Município, sim, é a obrigação do município ir buscar esse recurso. Só que os recursos chegarão se os municípios estiverem atrativos. Eu digo que quando você vai vender um carro, você vai lá no Lava Jato, dá uma geral com cera, passa o batomzinho no carro para levar na feira. Se não, você não vende, porque está feio o carro. O sujeito que vai comprar não compra o carro sujo. Isso mostra desleixo do dono, isso mostra mal cuidado. E aí vem toda aquela questão intrínseca ali, subjetiva, que a gente comece que o cara deve fumar no carro. E isso acontece nos municípios. Se o município não estiver organizado, se o município não estiver de banho tomado, o investidor não vai investir. E as soluções existem, os recursos existem, basta que tenha coragem de acreditar na ideia e de tomar as decisões. E esse é o nosso papel, é nisso que a gente tem trabalhado, é nisso que a gente tem buscado, é profissionalizar o que ainda é muito arcaico e trazer investimentos para os municípios, não para o município ser bonito, comprar ser bonitinha, não é para isso, é para o bem da população, porque a demanda existe e os recursos são muito curtos. As pessoas vão para as portas de prefeitura brigar por saúde, educação, nem sempre, é por má gestão, não, é porque não tem recurso mesmo, mas a obrigação desse gestor é ir buscar esse recurso. Então, nessas breves palavras, é claro que eu gostaria de dizer aqui do desenvolvimento e do que a gente faz tecnicamente, mas é em virtude das pessoas que me antecederam foram tão brilhantes nas suas explanações e me deixaram um pouco aqui de sentar. Portanto, eu agradeço a presença de todos, tenham um bom dia. gostaria de agradecer imensamente a participação de todos os palestrantes e debatedores deste painel e encerrar de forma própria, atendendo, acontendo o prazo que nos foi proposto para o próximo painel. Muito obrigado. Para o segundo painel, Relações Comerciais Internacionais e o Desenvolvimento Regional, convidamos para presidir a mesa o diretor jurídico do Afocefe do Rio Grande do Sul, doutor Ives Lucas. Como palestrante, convidamos o jurista do Ministério das Finanças, Autoridade Tributária e Aduaneira, doutor em Direito Penal pela National University of Ireland, professor auxiliar da Universidade Autônoma de Lisboa, doutor André Claro Amaral Ventura. Como debatedores, convidamos o advogado, mestre em Direito e Contabilidade pela London School of Economics and Political Science, doutor Rafael de Moraes Amorim. E a advogada no Brasil e na Holanda, mestre em Direito pela Universidade de Cambridge, doutora Joyce Dias. Para proferir sobre o tema Investimentos Estrangeiros e o Desenvolvimento da Economia Regional, passamos a palavra ao doutor André Claro Amaral Ventura. Bom dia. Hoje cabe-me a honra e o orgulho de poder aqui representar também Portugal neste evento que conjuga, no fundo, duas iniciativas diferentes para além da questão do próprio Congresso dos Servidores Tributários, a questão da Casa dos Municípios. E eu quero só dizer assim rapidamente porque é que não podia dizer que não. Para além da questão formal, também eu sou servidor do Ministério das Finanças português e da Autoridade Tributária portuguesa. E foi isso que me levou a aceitar falar também para vós aqui sobre este tema. Hoje vivemos em momentos particularmente difíceis do ponto de vista do investimento. As sociedades não vivem sem investimento. Nem conseguem, pelo menos de forma racional, criar estruturas de desenvolvimento, sinergias de interação sem fórmulas de investimento. Ouvimos ontem e hoje como captar investimento estrangeiro. Em Portugal eu tenho trabalhado particularmente nesta questão de como captar investimento estrangeiro. Como fazer e como permitir que esse desenvolvimento seja um desenvolvimento não só nacional mas um desenvolvimento de cariz regional, de cariz estadual, de cariz municipal. Hoje olhamos para o mundo que temos na América Latina e na Europa e vemos como os capitais fluem, como os capitais se desagregam. Todos nós que conhecemos minimamente a estrutura económica internacional sabemos como por vezes os capitais se dispersam com extrema facilidade. Como manter esses capitais em locais estratégicos de desenvolvimento e como manter esses capitais como forma de propulsão social é um desafio que cada sociedade tem de conseguir manter. Quando vinha para cá para o Brasil no Ministério das Finanças disseram André nada de política e nada de sindicalismo. Eu hoje queria dizer três coisas sobre este assunto. A primeira era identificar quatro tópicos que me parecem essenciais na atração de investimento e na promoção do desenvolvimento regional. Eu falaria em internacionalização e internacionalização nessa mesma medida em que é fundamental que os empresários conheçam o território onde vão investir. Reparem, em Portugal nós por vezes temos a ideia que baixar taxas taxas de imposto é fórmula suficiente de captar investimento. Pois não é. A Bulgária que é um Estado europeu como Portugal e Espanha tem uma taxa de imposto sobre as empresas de 10%. 10%. Muito abaixo de toda a média das taxas europeias. E não é conhecida propriamente por ser uma atração de investimento. Quem investe não procura só taxas mais baixas. Quem investe procura estabilidade do sistema, procura uma justiça eficaz e célebre, procura processos que não se arrastem nos tribunais durante anos e anos e anos e procura sobretudo pactos de regime, consensos parlamentares, consensos estaduais e parlamentares, consensos de estruturas políticas. Por isso, dizer que vamos baixar taxas criando investimentos fictícios é um erro no âmbito da política económica e também no âmbito da política fiscal. O que acontece é que atraímos para o nosso país verdadeiros fantasmas empresariais. Empresas que não têm mais nada senão caixas de postal. Não criam emprego, não criam riqueza, não promovem o desenvolvimento regional. Por isso, é um debate que temos que ter com muito cuidado sobre o que é que queremos fazer para atrair investimento. Hoje queria-vos dizer que Portugal está na promoção acelerada do investimento devido ao contexto europeu em que se vive e não deixa ainda assim de cometer erros de palmatório. Erros que o Brasil não deverá, em meu entender e na minha opinião, repetir. Este é um deles. A atração de investimento deve ser feita pelas razões certas, por razões positivas e não por qualquer fórmula fiscal que permita a fuga e a invasão fiscal. não nos podemos esquecer que para além da questão da internacionalização, na questão de uma justiça célere e eficaz, temos também os próprios recursos humanos, as pessoas que trabalham e que fazem dos países aquilo que são em termos de investimento. Quem é o investidor que quer colocar o seu capital onde não existem recursos humanos? E os Estados quantas e quantas vezes se esquecem dessa problemática e dizem bom, vamos baixar impostos, vamos criar fórmulas para as multinacionais se integrarem nos nossos territórios e esquecem o mais importante de tudo que são as pessoas. Nenhum investidor, nenhuma estrutura de investimento, nenhum fundo de capitais, nenhuma estrutura qualquer que seja de índole financeira colocará o seu dinheiro onde os recursos humanos não forem eficazes para fazer esse dinheiro valer. O know-how, aquilo que capitalizámos na Europa como sendo a nossa maior prioridade está agora, tal como aqui no Brasil, em séria, séria crise. E portanto, quando falava de investimento estrangeiro e de promoção do investimento regional eu não podia deixar de tocar em dois outros assuntos. É verdade que a internacionalização é fundamental. Falámos disso hoje, falámos disso ontem, certamente falaremos disso amanhã. A internacionalização do município é outro elemento essencial porque não atrai investimento apenas ao nível da União, apenas ao nível federal, mas verdadeiramente ao nível local, ao nível de onde estão as pessoas, ao nível dos nossos capitais de recursos humanos. Mas a corrupção, a corrupção, os pactos de regime, os consensos sobre a justiça são elementos igualmente importantes. Poucos serão os empresários que colocarão o seu dinheiro em locais ou países do mundo em que a corrupção esteja de níveis elevadíssimos. Isto por um lado. Há vários estudos, estudos aliás publicados recentemente, creio que até no mês passado, que indicavam precisamente isto. O maior ou a maior preocupação para o investimento estrangeiro nem sequer é tanto os impostos que paga, mas os recursos humanos e os índices de corrupção na administração pública. Queria abordar por fim dois últimos elementos. todos somos aqui trabalhadores da administração tributária, servidores da administração tributária. Somos aqueles que lidamos diretamente com as questões das empresas, das sociedades e das pessoas e tocamos na alma daquilo que mais custa às pessoas que são os impostos. E quantas vezes, quantas vezes o Estado se esquece do nosso trabalho? Quantas vezes o Estado se esquece de que sem uma administração tributária que seja efetivamente capaz de prosseguir os seus propósitos e que seja capaz de ser motivada e eficiente que não há objetivos capazes de ser construídos? Nenhum, nenhum investimento ocorrerá onde uma administração tributária não for capaz de realizar a sua tarefa com equidade e com eficiência. Mas não se realiza reformas de eficiência e de eficácia esquecendo as pessoas que lá trabalham as pessoas os trabalhadores os verdadeiros servidores públicos podemos fazer todas as reformas que quisermos podemos criar fórmulas múltiplas de captar o investimento mas se não conseguirmos motivar as pessoas criar reformas capazes de integrar os servidores públicos participar nessas próprias reformas então não há reforma que vai aguentar a administração tributária. Napoleão disse um dia que sem a administração fiscal não haveria felicidade. É verdade para um homem que muito pouco sabia sobre felicidade mas soube tocar no elemento essencial das sociedades modernas que era a necessidade de uma administração fiscal de uma administração tributária eficaz e eficiente. Deixem-me terminar só com uma coisa que eu ouvi quando vinha para cá e que queria comentar convosco. Dizia-se que o Brasil tal como outros países da América Latina tinha em curso uma série de negociações até com Portugal para atrair investimento estrangeiro. Uma destas fórmulas de atrair investimento estrangeiro era precisamente baixar salários e criar políticas fiscais competitivas. Com competitivas quer-se dizer dar isenções e benefícios fiscais. e mais uma vez e mais uma vez esquecemos o essencial que são as pessoas criamos investimento e atraímos o investimento não com base nas pessoas que queremos promover e no desenvolvimento que queremos gerar mas apenas exclusivamente para mostrar números números hoje vivemos de números aumentou o nível de investimento externo aumentou o nível de riqueza per capita aumentou o pivo relacionado com a balança de pagamentos e então o que é que isso nos diz a nós? O que é que isso nos diz a nós pessoas que todos os dias trabalhamos e vivemos na administração tributária? O que é que nos diz a nós dos nossos problemas das nossas famílias dos nossos projetos e dos nossos objetivos? Diz-nos pouco diz-nos pouco tenho um irmão que é completamente calmo e uma vez ouviu que aqui no Brasil havia um tratamento revolucionário que poderia vir ao Brasil e que voltaria para Portugal cheio de cabelo e pediu-me para o acompanhar e assim foi e quando chegámos esperámos esperámos e esperámos e ao fim de duas horas verificámos que o médico era completamente calmo e o meu irmão queria ir embora e eu disse não, espera aguarda finalmente afastámos-nos e o médico entrou e disse ao meu irmão já vamos já vamos vou-lhe atender agora e o meu irmão disse ó doutor se não funcionou para si como é que vai funcionar para mim? bom um pouco assim com a questão do investimento não nos podemos esquecer que internacionalização é também por os olhos nos bons exemplos é por os olhos em políticas de investimento que funcionaram e não esqueceram o mais importante de tudo que são as pessoas não há administração fiscal sem pessoas esquecer isso é esquecer o essencial do nosso estado de direitos e os últimos 100 anos da nossa história de luta pela democracia muito obrigado a todos lá estaremos lá estaremos em Portugal na criação do vosso município com muito gosto e com muito orgulho não nos devemos nem podemos esquecer disto diziam-nos que as pontes as pontes são património de Portugal e do Brasil vamos fazer que essas pontes sejam pontos de luta pela democracia muito obrigado a todos e até à próxima a próxima ocasião bom dia a todos primeiramente gostaria de agradecer em nome do sindicato a FOSF a possibilidade de participar dessa mesa e parabenizar desejar a esclarecedora e brilhante palestra e passar desde logo a palavra ao doutor Rafael obrigado bom dia bom dia a todos fico muito contente de poder participar desse painel principalmente em seguida aos painéis anteriores eu acho que um pouco do que eu vou falar aqui o que eu posso contribuir tem muita relação com o que já foi discutido eu tenho a minha participação ela é basicamente para passar um pouco da experiência que eu vivi nos últimos oito anos bastante relacionada à questão da internacionalização e da atração de investimentos tanto do ponto de vista da participação aqui no Brasil junto com algumas entidades algumas agências quanto a minha experiência no exterior seja estudando seja como advogado seja participando de alguns eventos e conhecendo um pouco como esse cenário da internacionalização e como o processo da atração de investimentos é feito ao redor do mundo bom iniciando eu acho que como foi dito no painel anterior a questão da internacionalização é um caminho sem volta hoje o mundo entender o mundo é relevante para cada pessoa para cada município para cada estado cada país entender como as relações internacionais acontecem é algo que é inevitável e para entender o mundo as pessoas efetivamente têm que sair dos seus locais de origem têm que sair dos seus centros e tentar efetivamente se relacionar com outros países e com outras instituições e o que eu tenho visto nos últimos anos é que de fato o Brasil ainda é um país muito pouco internacional a sensação que eu tenho é que ainda há uma talvez por uma necessidade muito grande de resolver problemas graves que nós temos aqui a gente tem uma dificuldade de correr atrás de outras soluções ou de outras alternativas para o nosso desenvolvimento um exemplo claro que eu tenho disso especificamente na área tributária é a falta da presença de funcionários da Receita Federal em congressos internacionais que tratam sobre a tributação internacional todo ano existe um congresso organizado pela IFA em que várias pessoas que são membros da administração tributária dos diversos países vão lá e discutem tanto com o setor privado quanto com outras pessoas que fazem parte dessas administrações os problemas da tributação internacional quais são os caminhos quais são as novas ideias e quais são as inconsistências que existem em termos de repartição de receitas e critérios de tributação e o Brasil curiosamente ele sempre tem um papel de destaque nesses congressos mas por um motivo ruim o Brasil está sempre na contramão vamos dizer assim das tendências de tributação internacional e eu acho curioso que sempre tendo palestrantes brasileiros advogados e representantes de empresas a gente nunca tenha um representante da receita federal mas dito isso quer dizer só uma perspectiva que eu tenho de que a gente precisa efetivamente ter uma presença mais marcante mais relevante para que a gente possa efetivamente atrair o capital estrangeiro atrair o investimento de boa qualidade e ter efetivamente aquele desenvolvimento regional que nós imaginamos porque como o André bem disse eu acho que o simples a simples concessão de benefícios fiscais como redução de alíquotas a criação do que eles colocam na Europa como tax holiday ou um período de redução de imposto não é o elemento fundamental para a gente atrair o investidor estrangeiro eu estive na Noruega esse ano e basicamente que os empresários noruegueses me perguntavam quando queriam saber porque que o Brasil estava na moda ou o que eles deveriam fazer para ir para o Brasil eu dizia olha tem vários elementos atrativos para o Brasil mas por outro lado quando eu conversava com alguns outros empresários que já estão no Brasil todos eles perguntavam para mim mas por que que no Brasil tudo que levaria uma semana para ser feito em qualquer outro lugar do mundo leva três meses leva quatro meses bom então quer dizer o que que eu tenho acompanhado o que eu tenho visto é que efetivamente é necessária uma política de capacitação e uma política organizada estratégica para a formação de um ambiente de negócios e isso passa obviamente pela concessão de benefícios fiscais de uma administração tributária eficiente e justa mas o mais importante é a criação desse ambiente e esse ambiente ele só pode ser criado principalmente pelo que eu tenho visto ultimamente numa união de esforços entre os entes públicos e os entes privados então eu vou passar agora para um outro ponto que eu também atuei bastante nos últimos tempos que é a criação de agências efetivamente de fomento e de atração de investimentos há um exemplo bastante interessante que tem tido bastante sucesso que é o exemplo da agência de fomento do Rio de Janeiro que é a Rio Negócios a Rio Negócios ela é fruto de uma parceria entre a prefeitura e a associação comercial e ela criou chamou diversos executivos que trabalhavam no setor privado para criar uma estrutura de atração de investimentos e tem tido bastante sucesso por quê? porque essa agência com esse planejamento estratégico ela tem conseguido atrair o investidor não porque o Rio de Janeiro a cidade do Rio de Janeiro tem benefício fiscal ou porque a cidade do Rio de Janeiro é muito bonita ou porque vai haver a Olimpíada e a Copa do Mundo é porque há uma formação de um ambiente efetivo de negócios e aí é uma integração não só dessa agência com todas as secretarias secretaria de fazenda secretaria de desenvolvimento setor privado que efetivamente tem atraído o investidor estrangeiro então tem vários exemplos no Rio de Janeiro como um polo de criação tecnológica na Ilha do Fundão empresas efetivamente que estavam em dúvida sobre onde investir na primeira fábrica no Brasil que acabaram indo principalmente por esse poder de atração e como isso foi feito? isso foi feito através de viagens pessoas da Rio Negócios foram a Londres no período das Olimpíadas para efetivamente vender o Rio de Janeiro mas não vender o Rio de Janeiro como o Rio de Janeiro que a gente conhece mas sim como um ambiente favorável de negócio foram ao Catar foram aos Estados Unidos para tentar antecipar os efeitos da indústria do petróleo no Rio de Janeiro que seriam nas rodadas que aconteceram recentemente então é um instrumento bastante interessante São Paulo também tem uma agência da mesma natureza São Paulo Invest também esteve na Noruega numa feira específica do setor marítimo que aconteceu no meio desse ano e que também pode parecer algo muito específico mas efetivamente atraiu o interesse do investidor estrangeiro principalmente o norueguês para a realização de negócios em São Paulo então a minha experiência é no sentido de que a internacionalização é efetivamente um elemento inevitável e que isso deve ser buscado em todos os níveis em todos os entes seja ele municipal estatual federal e que é necessária efetivamente uma parceria e uma força de vontade geral entre todos os entes porque do contrário não será possível a gente efetivamente buscar esse desenvolvimento então basicamente com essa experiência que eu queria terminar a minha apresentação agradeço a exposição do doutor Rafael e desejar passar a palavra para a doutora Joyce bom dia a todas e a todos acho que eu estou numa posição extremamente complicada de ser a última falada com excelentes explanações e bem antes do horário de almoço então prometo ser breve trazendo somente alguns pontos de reflexão com relação ao tema que nos foi designado nesse painel acho que depois de todas as exposições que a gente teve nesse painel e no painel anterior não tem mais o que se discutir com relação a importância e o contínuo crescimento de investimentos estrangeiros no Brasil por isso que eu acho que principais iniciativas como a Casa do Município Brasileiro na Europa agora que visa atrair esses investimentos para os municípios então não há dúvida nenhuma com relação à importância a gente nota no entanto uma grande disparidade na forma de distribuição desse investimento estrangeiro no momento entre as várias regiões do Brasil o que faz a gente pensar por exemplo o que o investidor estrangeiro escolhe por exemplo entre São Paulo entre Ceará entre Minas a gente sabe que essa decisão obviamente é influenciada por diversos fatores de um lado o investidor responde muito positivamente ao mercado consumidor a qualidade da força de trabalho a infraestrutura mas por outro responde negativamente ao custo da mão de obra e a carga tributária e quando entra na questão tributária pela minha experiência profissional residindo na Europa pelos últimos 10 anos e sendo advogada brasileira na Holanda prestando assistência jurídica para empresas holandesas que investem aqui no Brasil e aí participando de vários eventos na Europa que estão sendo promovidos com relação ao investimento estrangeiro no Brasil eu diria que uma das grandes questões ou talvez diria reclamação é sempre com relação ao sistema tributário no Brasil em quase todos os eventos que a gente vai na Europa sempre convidado um advogado tributarista para que explique o sistema para que explique as diferentes legislações do ICMS as cargas tributárias e enfim é sempre uma grande questão outra questão também com relação a corrupção como o doutor André já levantou então a gente sabe que apesar desses investidores continuarem atraídos pelas oportunidades aqui no Brasil que se justifica mesmo porque a gente é um dos poucos países no mundo com várias oportunidades de negócio em um ambiente democrático a gente sabe que ainda tem muito que pode ser feito para lidar com essas questões aumentando assim a nossa competitividade e obviamente contribuindo para esse desenvolvimento econômico regional que é o tema do painel no entanto um dos pontos que eu gostaria de trazer os pontos de reflexão é que a gente não fale somente em desenvolvimento econômico que a gente realmente faça o link com desenvolvimento social como o doutor André falou na sua palestra essa preocupação realmente com as pessoas e aí o progresso social justamente visto como a capacidade de um país de construir políticas públicas que vão ao encontro das necessidades humanas básicas dos outros cidadãos e a importância disso a gente viu também na palestra do doutor Alex Ribeiro no painel anterior onde ele fala da importância de discutir essa mentalidade de mudar a mentalidade dos municípios para defender inclusive essa internacionalização quando os municípios na verdade estão lidando com problemas básicos como de saúde e educação eu acho que essa política essa observação é fundamental quando a gente discute essas políticas públicas para atrair investimento estrangeiro porque essas políticas que a gente discute não vão afetar somente o volume a quantidade de investimento estrangeiro mas vão afetar o TO o tipo e a qualidade desse investimento aqui no Brasil a gente sabe que não obstante diversos benefícios que esses investimentos estrangeiros trazem ao nosso país eles também em várias situações infelizmente causam danos à nossa sociedade e ao meio ambiente a gente sabe no ano passado por exemplo o caso de uma grande empresa espanhola no mercado de moda foi acusada de envolvimento de trabalho escravo em São Paulo a gente sabe infelizmente tem vários outros casos de empresas estrangeiras nessas situações a gente sabe essa semana a gente acompanha também a investigação do MP de São Paulo com relação a uma suspeita de construtoras e incorporadoras que participaram de forma voluntária no esquema milionário de desvio de recursos do ISS na prefeitura de São Paulo então é justamente por esse motivo que eu sugiro uma abordagem pragmática e inovativa na discussão de políticas iniciativas para que a gente se estimule o investimento estrangeiro correto para que lá na frente a gente não seja refém inclusive de consequências que nós mesmos ignoramos ou até mesmo atraímos e para evitar também essas desvantagens de promover um desenvolvimento econômico às custas da sociedade criando ainda mais uma desigualdade social acho que por esse motivo é importante realmente promover a entrada no país de investidores que causam impacto positivo na sociedade tanto econômico quanto social e aí eu diria que quando eu falo em social destaco que social não é realmente só baseado no conceito de filantropia que as empresas devem apenas dar dinheiro a causas sociais como muitas vezes é falado nesse sentido eu faço menção ao conceito de responsabilidade social empresarial é um conceito que já vem crescendo cada vez mais mas que atualmente inclusive já se transforma num outro conceito que é a criação de um valor compartilhado esse valor compartilhado com um termo criado por dois professores de Harvard com a intenção de que essa intenção desse conceito é na verdade que as empresas lucrem ao mesmo tempo em que aborda questões sociais e causa um impacto positivo na sociedade então esse impacto social na verdade deixa de ser somente um aspecto secundário na questão de gestão de negócios e torna o principal negócio da empresa e essa empresa passa a atuar como indutora do progresso social e eu acredito que são essas empresas que a gente quer muito convidar ao nosso país para que investam aqui os governos mundialmente já reconhecem essa importância dessas práticas inclusive como meios de baixo custo para melhorar a estratégia de desenvolvimento econômico sustentável e também como parte de sua estratégia na competição pelo fluxo correto de investimento estrangeiro nos Estados Unidos por exemplo apenas para dar alguns exemplos recentemente foi criado um novo tipo de estrutura jurídica para a empresa chamada Benefits Corporation que as empresas essa estrutura jurídica especialmente para empresas que onde o objetivo principal além de obviamente gerar lucros é realmente criar benefícios para a comunidade em geral causando impacto positivo na sociedade e essa mesma prática vem sendo já seguida por outros países na Europa uma outra prática que foi recentemente adotada pelo governo holandês o governo holandês disponibilizou uma plataforma online um site onde as pessoas podem fazer um check-up gratuito para já analisar os riscos de seus negócios internacionais principalmente com relação a exportação e importação de produtos então uma empresa holandesa que quer investir por exemplo aqui em Minas quer trazer um produto aqui para Minas ela já pode inclusive fazer um check-up online para verificar quais são os riscos o que ela pode estar envolvida existe aí uma cadeia de produção que ela vai poder ser responsabilizada lá na frente um dos pontos que obviamente já vai ser mencionado nesse relatório que o site emite é com relação por exemplo a corrupção e já alertando as empresas para que não se envolvam nesse tipo de esquema então dessa forma ainda no país do investidor já é possível incentivar essas empresas a adotarem essas práticas sustentáveis e acredito que se a gente promove essas práticas tanto no país do investidor bem como no país investimento a gente realmente vai conseguir atrair esse investimento correto que vai beneficiar a sociedade mas para isso eu acredito que a regulamentação governamental acho que a colaboração entre o governo entre empresas e sociedade civil realmente será fundamental para encorajar essas empresas e aí eu digo nacionais e estrangeiras que eu acho que isso se aplica também às empresas nacionais a buscarem esse valor compartilhado que contribua tanto para desenvolvimento econômico quanto para desenvolvimento social muito obrigada antes de encerrar esse painel eu gostaria de parabenizar o CINFAS pela produção desse evento junto mais com seus parceiros dizer da importância do exercício da cidadania para os que estão aqui discutindo temas relevantes para a sociedade e agradecer aos palestrantes por dividir conosco as suas experiências e seus conhecimentos obrigado bom almoço para todos agradecer e aí Música